No início desse programa, nós mostramos aqui um caso que foi muito revoltante, que foi o caso que hoje completa um ano lá de cabedelo do casal que jogou dentro da lata de um lixo a bebezinha, que segundo o relatório policial, um relatório policial muito bem preparado, muito bem embasado, com base em provas técnicas, segundo o entendimento do delegado que conduziu o caso, a criança inclusive chegou ao mundo e chegou com vida da barriga da mãe e depois de ter vida, de ter dado luz, a criança foi morta e jogada dentro da lata do lixo. Por essa razão, inclusive, a mãe responde ao crime, o casal responde ao crime por homicídio, ponto. E aí, se há uma discussão sobre essa questão de quanto tempo um corpo pode passar no IML, quais os trâmites que o IML, o IPC, porque o IPC é o Instituto de Polícia Científica, e o IML é um departamento que fica dentro do IPC, porque dentro do IPC existem vários departamentos e dentro dos departamentos tem o IML, que é o Instituto da Medicina Legal, de Medicina Legal. O Jair Maci conversou com a diretora do IPC, Raquel Azevedo, sobre os trâmites que acontecem nesses casos. Vamos acompanhar? Estamos aqui no Instituto de Polícia Científica para falar de uma modificação que já está em vigor em relação à liberação de cadáveres. As pessoas chegam aqui antigamente, ou até o meio de fevereiro, início de fevereiro, era preciso apenas a identificação pela família, a família chega e dizia, realmente é meu filho, é meu pai, é meu irmão, é meu parente, e liberava. A partir de agora, desde fevereiro, está diferente. Eu vou conversar aqui com Raquel Azevedo, que é a diretora do IPC, que vai explicar para a gente que determinação, que norma é essa que já entrou em vigor. Seja bem-vindo aqui ao programa. Nós, como estamos custodiando o corpo, nós temos por obrigação, liberado de forma segura e completamente identificado. Então, para isso, a gente faz o exame necropapiloscópico. Após a realização do exame cadavérico, é feita a coleta das digitais desse cadáver e feito o confronto com aquelas coletas realizadas quando a pessoa vai retirar o seu RG. Então, elas são confrontadas e aí sim a gente consegue liberar esse cadáver de forma segura e identificada. Porque a gente não pode fazer essa liberação sem ter essa identificação confirmada. Certo? É só uma etapa a mais do exame cadavérico e em seguida será feita essa identificação. E isso não tem atraso? Muita gente pode pensar atraso de um dia, de horas. Não, é rapidinho. Não, de forma alguma. Nós temos algumas peculiaridades que são em casos de cadáveres em pontrefação, né, que eles estão de forma mais difícil de fazer essa coleta. E também alguns cadáveres que não têm RG emitido na Paraíba. E aí a gente depende de outro estado para emitir, nos encaminhar esse dado. Mas a gente também já está fazendo um acordo de cooperações técnicas com estados fronteiriços para que eles nos permitam o acesso a esse banco e que esse confronto seja realizado da forma mais ágil possível. Então, no mesmo dia, com certeza, todos os cadáveres serão liberados após a necrópsia. As famílias que ninguém quer estar aqui esperando, podem ficar tranquilos que não vai ter atraso, não vai ter mais sofrimento na espera. Não, de forma alguma. Nós trabalhamos justamente, sabemos da fragilidade dos familiares, e nosso intuito é garantir o menor tempo possível. Inclusive, com esse tipo de serviço, nós evitamos até uma futura exumação, não é? Porque depois surge uma dúvida e foi responsabilidade nossa entregar aquele corpo sem a devida identificação. Então, para que isso não aconteça no futuro, nós fazemos essa etapa inicial. Muito obrigado pela sua participação. Isso é muito importante porque, quem sabe, quantas pessoas podem enterrar o defunto errado, né? E aí vai para a exumação, é mais sofrimento, é mais despesa para o estado, para a família, e principalmente o sofrimento, né? De ver um ente querido ser exumado, tudo de novo, muito triste. Então, parabéns aí para o IPC por essa medida e vamos torcer que dê tudo certo e que sai daqui agora com total segurança que realmente é aquela pessoa que vai ser enterrada. Obrigado, Jair Maci. Um grande abraço a você. Um abraço a todo o pessoal do IPC, que é o Instituto de Polícia Científica da Paraíba, ligado à Polícia Civil, também à Secretaria de Saúde e Segurança do nosso estado da Paraíba. Isso é muito de extrema importância. Gente, a Polícia Civil prendeu um homem de 25 anos. Obrigado, Jair Maci.